Fala, gurizada! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar do início de mais um semestre, do quarto semestre. Então, bora pro vídeo! Iniciando hoje, na verdade foi ontem que iniciou, dia 2 de agosto, o quarto semestre de odontologia lá na URGS. E quais cadeiras que eu peguei? Peguei muitas, peguei poucas. Alguma coisa foi afetada pela pandemia, então hoje eu vou falar sobre isso. Início de semestre, expectativas. Então, as cadeiras do semestre que eu peguei foram patologia básica, anatomia dos dentes permanentes, técnica radiográfica, seminário de integração 4 e fisiologia 2. Então, peguei só 5 cadeiras, era pra mais ter acompanhamento clínico 2, mas foi afetada por causa da pandemia, né, no fim da URGS e AD. É uma cadeira prática, né, de clínica mesmo, enfim, com o meu relento que tá fechado e tal. Não podemos fazer essa cadeira, vai ficar pendente, não sei quando é que vai recuperar, não tem uma previsão, um prazo e tal de recuperação da cadeira. Já teve a cadeira de acompanhamento clínico 1, do semestre passado, que já ficou meio que pendente, e agora ficou pendente essa de novo. Então, não sei como é que vai ser. Técnica radiográfica também tem alguma coisa prática, anatomia dos dentes permanentes também tinha coisa prática, não sei como é que vai funcionar nessa questão, mas, enfim, vou ter essas 5 cadeiras nesse semestre, não peguei nenhuma eletiva, até porque não gostei de nenhuma que foi eleita. Enfim, tô bastante empolgado com a cadeira de anatomia dos dentes permanentes, porque boatos que a gente vai fazer uns desenhos e tal, desenho de dente, se fosse presencial, eu sei que ia ter escultura de dente, então, se tiver essa parte, eu vou tentar trazer pra vocês esse conteúdo e tal, talvez em forma de vlog e tal, desenhando, ou, sei lá, fazendo as esculturas dos dentes, que eu acho que é muito legal. Mesmo que se não tiver a prática disso, ou tipo, a aula disso, eu vou trazer aqui pro canal pra fazer, vou comprar os negócios e tal, o gesto e tal, e vou fazer, porque, enfim, deve ser muito legal, eu quero, tipo, colocar aqui, ó, os meus dentes que eu fiz, porque, enfim, deve ser muito legal. Além disso, o que mais que eu tô empolgado, que vai ter? Técnica geográfica, acho que deve ser legalzinho, aprender, enfim, a visualização das radiografias e tal, e fazer, acho que deve ser legal de aprender isso, de ter essa percepção, né? Patologia, eu acho que, enfim, não sei se eu vou gostar, talvez, talvez sim, talvez não, porque tem aquela parte de lâminas e tal, que eu não sou muito bom, mas... Ah, na cadeia de patologia, dizem que tem o caderninho, que tem que fazer os desenhos das lâminas, que nem histologia, eu não tive, né, mas o pessoal que teve falou que tinha que fazer, tal, os desenhos das lâminas, né, das estruturas que a gente envia no microscópio pra entregar o professor, dizem que vai ter nesse semestre, que a gente vai ter que fazer, e além do mais, o que mais tem? Tisiologia 2, eu não tive a 1, agora vou ter a 2, né, porque aproveitei, tô com expectativa, essa marcadeira é muito legal, a gente vê, tipo, sistema cardiorrespiratório, sistema, sei lá, renal, nervoso e tal, enfim, várias coisas legais, isso eu acho muito massa, eu tô bem empolgado com essa cadeira, e seminário de entregação, que vocês já conhecem, que é aquela carteira lá de representação, que, enfim, a gente pega um professor, e a gente tem que pegar um assunto, e tentar englobar as outras áreas do semestre nesse trabalho, enfim, é um trabalho meio chatinho de fazer todo semestre, mas eu acho que só tem mais 1 ou 2, nos próximos semestres, aí acabou, graças a Deus, acabou, seminário de entregação, porque é legalzinho no começo, mas depois começa a ficar chato, e é uma cadeira meio desgastante e tal, porque, enfim, é uma cadeira, sabe, que tu não tem aula, sabe, tem 1 ou 2 aulas no semestre, uma no começo, e uma no final pra apresentar o trabalho, e deu. Então, resumindo, eu vou ter só a quarta-feira livre, né, no caso, quarta-feira eu teria só o final do período, né, 9 horas até as 10 horas de seminário, que não vai ter aula, praticamente, e nesse período da quarta-feira, então, no caso, ia ser acompanhamento, que não vai ter, então vai ficar livre. Então, a minha grade de horários ficou assim, bem cheia, todos os dias, menos na quarta-feira, que vai ficar bem vazia, não vai ter quase nada, todos os dias. É isso aí. Tô bem empolgado? Vamos lá, já tem matéria acumulada, já tem coisa pra fazer, vou fazer o Estudivlog agora, de técnica geográfica, vou ter que levar um vídeo, pra vocês, e é isso aí. Se inscrevam no canal, deixem o like, e esse semestre pretendo trazer bastante conteúdo sobre as cadeiras e sobre a faculdade. Beleza? Tchau, até o próximo vídeo e tchau.